A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física, então aproveite, o link está aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda, então aproveite! NTG Games de volta! E gurizada dessa vez eu venho trazendo um tutorial simples para iniciantes aqui no MyClub. Cara, foi pedido por um parceiro aqui do canal, o Físio, que ele perguntou para o pessoal ali se alguém tinha dicas para dar para ele do MyClub e tal. E eu falei, cara, vou fazer esse vídeo aí porque acho que não é só tu que tem essa dúvida, é muita gente que tem essa dúvida. Então, como muita gente tem dúvidas sobre o MyClub, eu vou estar trazendo aqui no Xbox 360, que é a mesma coisa em qualquer console, em qualquer plataforma, PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360. Então, eu vou trazer aqui porque no PS4 eu já tinha iniciado, então eu vou fazer um tutorial aqui, e ir falando as dicas para vocês aqui no MyClub do Xbox 360. Então, beleza, a gente iniciou aqui, vamos fazer o nosso, colocar o nosso clube aqui, vamos colocar, sei lá, vou botar aqui Brasil, beleza. Porto Alegre, vamos colocar a mesma coisa que eu coloquei lá no PS4, vamos colocar no time do Grêmio, que é o time que eu torço, né? Aqui você pode colocar o nome do time de vocês, né? Não precisa, isso aqui não é o time, não é o nome, tipo, do time que tu escolheu, é o nome que tu quer deixar para o time para te aparecer. Eu coloco sempre o nome do meu canal, você pode colocar o que vocês quiserem. Aqui é os nomes que vão ficar lá no, lá na, na partida, lá no placar, né? E é isso aí, vamos botar um ok aqui. Agora aqui, muito importante, cruzada, escolher o técnico. Vocês tem que escolher um técnico na formação que vocês joguem, não vão escolher qualquer um aqui porque isso aqui é muito importante. Vocês tem que escolher um técnico numa formação que vocês gostam de jogar porque vocês não vão poder trocar a formação depois. Só se contratar depois um outro técnico. Então, beleza, aqui eu gosto sempre de jogar na 4-3-3, eu gosto de 3 atacantes, 3-5. E 4 defensores. Mas se vocês quiserem, sei lá, um atacante lá na frente, 5 no meio, ou 2 atacantes, enfim, vocês coloquem o que vocês preferirem. Eu coloco sempre aqui o 4-3-3, beleza. Vamos dar início. Aqui você vai escolher um jogador por empréstimo. O jogador que tu vai ficar ali com ele por apenas... Aqui, ó, o Brevovich é 5, Robin 6, e os de baixo ali 7, 8, 9, 10 partidas. É pra dar uma iniciada legal aí no seu MyClub, né? Pra vocês terem pelo menos um jogador de referência pra jogar bem, né, cara? Porque jogar com todos os jogadores ruins que vocês iniciam com os jogadores péssimos, daí é complicado. Então, cara, pra gente começar bombando aí, velho, acho que seria bom a gente começar com o Hazard. Mesma coisa que eu comecei lá no meu... no meu... no meu PES 2018 do PS4. Eu gosto do Hazard por quê? Porque ele é um cara que ele é rápido e dribla bem. Eu, é o meu estilo de jogo. Se vocês são o cara mais do cruzamento, um cara mais objetivo, cara, bota lá no Ibrahimovic, bota em qualquer outro ali, que vai dar bom, beleza? Então, aqui a gente vê a pontuação dos nossos jogadores. Esse aqui é todo o nosso time, beleza? Beleza? Então, esse aqui é todo o nosso time. A gente vê que tem pontuações horríveis dos nossos jogadores, né, os overais horríveis. Mas isso aí é tudo o início. Então, chegamos no MyClub, cara. Então, velho, eu não sei se eu vou conseguir explicar tudo que eu quero explicar nesse vídeo. Porque pode ser que fique um vídeo muito grande. Mas eu vou tentar fazer o meu máximo, beleza? Então, eu vou tentar fazer a coisa mais rápida possível, mas mais detalhada também. Então, aqui é o nosso time, o nosso gerenciamento de time. O espírito de equipe. O que seria o espírito de equipe, então, cara? O espírito de equipe, como é que tu consegue aumentar ele? É vocês tendo os jogadores, primeiramente, que sejam das suas posições originais. Por exemplo, o Hazard é ponto esquerda, ele tá na ponta esquerda e vai jogar como outro ponto esquerda. Por exemplo, se eu colocar ele ali como centroavante, o espírito de equipe já desce. Tá, Marlon, mas o que isso aí significa? O que tem a ver se o espírito de equipe estiver mais alto ou baixo? Não vai ser a mesma coisa? Os jogadores não vão estar ali? Não, cara, não é a mesma coisa. Porque, velho, os jogadores não se entrosam. Vocês vão ver, cara. Vocês vão tentar passar a bola. Vocês vão ver que os jogadores não se posicionam tão bem. Não se... não se... não fazem tabelas tão bem como se tivesse com um overall mais alto. Então, vocês têm que se ligar sempre no espírito de equipe. Mas, claro, vocês querem, por exemplo, sei lá, contratei o Cristiano Ronaldo, o Neymar e tem o Robben também. Porém, o Cristiano Ronaldo, a origem dele não é o seu travante. E o Robben e o Neymar são das posições dele. Mas vocês botam o Cristiano Ronaldo ali e vocês vão ir aumentando o overall dele. Porque ele jogando sempre naquela posição, ele vai estar sempre aumentando. Por exemplo, tem o Daniel Alves e tem o... sei lá, o... Ahn... Então, vocês vão ter o lateral direito o Daniel Alves e também o Apodi, como eu tinha falado. Mas eles são melhores que o cara 54 que vocês têm ali. Pode colocar tranquilamente. Vocês vão ver que talvez o espírito de equipe de vocês vai baixar um pouco. Por causa desse lateral direito que vocês vão estar colocando no lateral esquerdo, que não é a posição de origem dele. Porém, vocês jogando, 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 jogando partidas com ele nessa posição. Ele vai aumentar o entrosamento. Porque ele vai se adequar a essa posição. E ele vai começar a ter entrosamento com a equipe jogando nessa posição. Então, é sempre assim a questão do espírito de equipe. Eles vão se entrosar. Não é aquela coisa de... Bah, não... O cara é zagueiro, vou botar no ataque. Ele não vai se entrosar. Vai, cara. Só que, por exemplo, um zagueiro no ataque, o cara vai derrubar o espírito de equipe lá embaixo. Só que tu vai ter que jogar muito, 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 muito pra ele se entrosar lá na frente. Porém, um cara que é centroavante jogar na ponta direita, um ponta direita jogar na centroavante. É coisas poucas que vão baixar o espírito de equipe. E coisas que vocês vão estar jogando e vai aumentar consequentemente. Então, vamos pra próxima parte que eu já falei demais da questão do espírito de equipe. Mas que é uma questão que muita gente não sabe, né? Que é uma coisa que prejudica muito as pessoas. Cara, espírito de equipe é uma coisa que manda muito no MyClub. Prestem muita atenção nisso porque, cara, eu já tomei muito, muita goleada por causa desse maldito espírito de equipe. Então, mais uma dica. Não comecem jogando online com o espírito de equipe baixíssimo. Ainda mais se vocês vão estar começando agora ou não sei quando vocês vão estar refletindo esse vídeo. Mas o pessoal já deve estar tudo, a maioria está tudo com um time bom. E vocês vão ser capaz de pegar um time aí, os caras com o Cristiano Ronaldo e o Escambau A4. Daí vocês vão tomar ali um monte de gol. Então, vamos pra próxima parte. Agora ele pede pra gente... É só um tutorialzinho aqui do MyClub. Pra gente trocar ali. Botar um outro goleiro. Que a gente tem um goleiro melhor. Viu que a gente botou um goleiro melhor ali. E aí já tinha mais destrozamento com a equipe. Já fomos pro espírito de equipe pra 76. E vocês também podem ver lá em cima que tem um G. De 9.280G. O que é aquele G? É o GP. O que é o GP? É o dinheiro no MyClub. Tudo que vocês fizerem. Até Master League, Arruma Estrelato, Copa. Tudo. Várias coisas vocês vão estar ganhando GP. Mesmo sendo fora do MyClub. Tudo junta pra... Pro MyClub, entendeu? Então, por exemplo, ganha um campeonato. Faz um gol. Faz três gols numa partida. Faz tal drible. Tudo isso aí. Vocês vão estar ganhando GPs. Então agora a gente vai fazer aqui o nosso primeiro opening ball. Que é do tutorial também. Que que seria o opening ball, velho? O opening ball nada mais é do que a nossa roleta pra tentar conseguir um jogador. Ou seja, é da nossa sorte. Você não tem como escolher o jogador pra vocês contratar. Como a gente escolheu ali pro empréstimo. Apesar que pra empréstimo a gente consegue selecionar. Mas só aqueles que estão ali. E não vale muito a pena, digamos assim. Porque, né? Gastar uma grana pro jogador que você vai ter por poucos dias não vale a pena. A não ser do início do MyClub. Que você não tem time nenhum, né? Um time horrível. Então, daí vale a pena. O que que é o significado de cada bola? Vocês devem, né? Saber ou não, mas... Já vou dizer pra vocês. Bola preta. É a melhor bola. São os melhores jogadores. Overall, de 90 pra cima, se eu não me engano. 88 pra cima. Mais ou menos isso. Bola dourada, 80 até 90. Por aí, é nessa base. Bola prata, pega até uns 82, se eu não me engano também. 70 a 80. Daí, depois, vai baixando. 60 e poucos, até 50 e poucos de overall. Na bola bronze, né? 60 a 70. E na branca, 50 a 60. Essa é uma média. Então, é aquela coisa. Vocês tem que torcer pra sempre cair bola preta ou dourada, que são as melhores. E ali vocês vão ver. Aí, um menuzinho do lado. Sucesso, jogadores e tals. Ali, ó. Por exemplo, raridade nível 1. Ali é o nível que pode vir os jogadores. Jogadores de nível 1. Nesse empresário aqui. O que é jogador de nível 1? Como assim tem nível? Então, vocês vão contratar um jogador. Esse jogador vai ser nível 1. Vocês vão upando ele com treinos táticos. Que eu vou mostrar depois pra vocês como fazer. Vocês vão upar ele jogando. Que ele vai conseguindo também pontuações a cada jogo. E aí, ele vai evoluindo. O máximo, se eu não me engano, até o nível 50. Se eu não me engano. Não tenho certeza porque eu não cheguei a nenhum nível 50 ainda no meu time. Ali do lado tem a coluna jogadores. Que aparece o quê? Aparece quantos jogadores tem nesse empresário. Então, nesse empresário. De só. De bola dourada. Porque ali em sucesso é a porcentagem de quantas bolas tem de cada um. Então, não tem nenhuma de preta, nem prata, nem bronze, nem branca. E tem apenas dourada. Então, é 100% dourada. E são 26 jogadores. Tá, Marlon. E quais jogadores será que tem aqui? Então, você está apertando o triângulo no PS4 ou Y no Xbox. Vocês vão ver quais jogadores vocês podem tirar nesse empresário. Vamos ver aqui. Nesse aqui tem Daniel Alves. Tem Cazorla. E a Tio Remas. O kit de Zeku. E um monte de jogador aqui. De 80 até... 89? 84. 84. Nesse empresário, né? Nesse empresário. Então, vamos rodar esse primeiro opening ball. Que no caso... Que no caso eu não tenho. Ah, eu tenho... Isso aí. No caso, o primeiro é grátis, né? O primeiro opening ball ali que a gente faz é gratuito. Depois, você vai ter que juntar. Cada bola, cada empresário é 10 mil GP ou 250 moedas douradas do MyClub. Que vocês podem comprar na PSN e tal. Ou então, vocês ganham por cumprir conquistas dentro do MyClub, né? Ganhando alguma copa, subindo divisão e tudo mais. Então, vocês vão ficar aqui e torcer. Quer dizer, aqui não tem como torcer porque é só bala dourada, né? Vamos ver se nós apertamos o X ou o A no Xbox. E vamos ver quem vai vir no nosso primeiro opening ball aqui no Xbox 360. Olha aí. Olha aí. É uma bolinha da... Os caras mudaram no pet e botaram a bola da Nike. A gente conseguiu o lateral esquerdo. É... Elbynes. Os caras trocaram a bola, mano. Trocaram a bola do opening ball. Sacanagem, né, velho? Saiu a bolinha dourada. É que eu tenho um pet aqui no Xbox 360 e os caras trocaram a cor da bola do opening ball dourada, né? Então vamos, olheiros. Olheiros, o que é os olheiros? Vocês vão estar ganhando olheiros durante o MyClub todo. Você pode misturar um olheiro e outro para dar uma lista de alvos de jogadores. E daí cada olheiro tem uma característica, né? Jogadores específicos, habilidade de jogador, curva para fora ou por posição, jogadores versáteis. Porém, cara, eu nunca fui atrás de saber as combinações. Mas tem gente que sabe muitas combinações para tirar Cristiano Ronaldo e tudo mais. E daí tem os leilões também de olheiros, né? É onde vocês podem dar lances no GP, né? Ou em moeda, se eu não me engano, também tem como. E tentar conseguir algum olheiro para que vocês precisam para fazer certa combinação. Mas eu não acho que vale muito a pena, não, cara. Às vezes o cara gasta muito dinheiro num olheiro. Mas dependendo, se for por um Cristiano Ronaldo da vida, até que vale, né? Então a gente ali juntou três olheiros, três que a gente tinha, que é o padrão que vem no MyClub no início. E era só a bola bronze. Então vamos dar um A aqui e vamos ver quem vai vir nessa bola bronze. E é o MKB, não sei quem é os caras aí. Aqui que eu falei para vocês que é as conquistas do MyClub. Aqui vocês vão estar ganhando, ali ó, recompensas. Moedas do MyClub. Onde vocês têm várias conquistas para vocês fazerem, né? Ali, ó, um jogador obtido pelo empresário especial, um jogador obtido pelo olheiro. Uma negociação de transferência perfeita. Isso aí, tudo quando tem os presentinhos ali do lado, é porque eu já ganhei. Quando tem as bolinhas vermelhas, é porque ainda não ganhei. Ainda eu tenho que fazer essas conquistas para estar liberando aí, ganhando 50 moedas. Aqui é o bônus diário. Todos os dias que vocês logarem no MyClub, vocês vão estar ganhando algum bônus. Então, ali ó, o primeiro ali é GP, 1500 GP. Depois, ali, no aquele verdinho, é o treino tático ou recuperação para os jogadores ou vale renovação. É alguma dessas coisas que o verdinho significa isso. Por exemplo, treino tático. Vocês vão ganhar ali um treino para fortalecer o espírito de equipe. Vocês vão botar no time e vai subir uns 3 espíritos de equipe. Então, o nosso ele está 75, 76. Botar ali e ganhar 4, a gente vai para 80, por exemplo. Digamos assim, entendeu? E também tem o vale renovação, que é para renovar um jogador sem precisar pagar GP. Vocês trocam para o vale renovação. E também tem recuperação de estamina. Por exemplo, seus jogadores vão ficando com a estamina reduzida conforme vocês vão jogando. Então, vocês colocando a recuperação no seu jogador, ele vai recuperar super a sua estamina. É uma coisa bem importante para vocês tomarem conta também. Por exemplo, ainda mais quando forem jogar alguma partida online, valendo, sei lá, um empresário muito bom. E daí vocês já recuperem bem o seu jogador. Aqui tem a nossa caixa de entrada. Vamos na nossa caixa de entrada. A gente tem 10 notificações na nossa caixa de entrada. O que seria a nossa caixa de entrada? Então, a caixa de entrada a gente recebe nossos prêmios, né? O prêmio O, às vezes prêmio diário, que por lugar, às vezes a gente ganha 10 mil. A gente ganha, às vezes, empresário. Tudo! Então, qualquer coisa. Empresário. Às vezes a Konami bobeia e dá prêmio para a gente. Então, vocês sempre fiquem de olho na caixa de entrada. Então, aqui vamos recuperando. A gente tem que entrar em cada um deles. Lembrando disso. A gente tem que ir clicando em cada um deles para a gente ganhar, para a gente receber esses prêmios. Então, é isso aí. A gente limpou, a gente conseguiu todos os nossos prêmios. E agora, onde é que eu vejo os nossos prêmios? Então, os contratos, vocês vão aqui em empresário especial. E vocês vão dar uma olhada ali, gurizada, que vai ter todos os empresários. Por exemplo, ali, vocês vão ver que restrição de compra está dizendo nenhum. Significa que a gente vai conseguir esse empresário de graça. A gente tem mais uma vez, que no caso é um empresário que a gente tem, né? Para a gente rodar sem gastar nada. Porque foi o empresário que a gente ganhou. Então, entendeu? A gente ganhou esse empresário para a gente rodar sem gastar nada. E daí, depois, lá embaixo, a gente tem o do Speed Stars. O que é esse Speed Stars? Então, cara, toda semana, toda quinta-feira, troca o empresário. Que é o empresário onde vocês compram com GP ou com moeda para poder rodar a roleta. Então, toda semana muda. Nesse, nessa quinta-feira, o empresário é o Speed Stars. Speed Stars, que nada mais é os jogadores mais velozes, pelo que parece, né? Então, a gente bota lista de alvos para ver quais jogadores se pode tirar. Às vezes vale a pena, às vezes não, cara. Olha, Neymar, Bale, Gris, só o jogador rápido. Outra dica, cara, enquanto eu for rodando o opening ball aqui, eu vou falando mais umas dicas para vocês. Outra dica é sobre o opening ball. Vocês podem fazer isso que eu estou fazendo agora. Claro, esses empresários que eu já ganhei, eu estou rodando porque, né? Eu já rodei, já ganhei de graça. Então, esse empresário já está rodando aqui porque ele te ganhou, né? E daí é indiferente, não vai gastar nada no nosso GP. Porém, cara, porém tem o seguinte, como muita gente faz, tem muita gente que vai guardando, vai guardando o GP para, por exemplo, zerar o empresário. O que significa zerar o empresário? Por exemplo, veio um jogador aí, veio um... Aí é o Modric, ganhou um Modric. Por exemplo, veio um empresário aí da... Da... Dos legends, que a maioria gosta pra caramba. Então, o pessoal pega e junta, por exemplo, um milhão de GP, que tem como fazer isso. É só ir jogando e jogando e jogando. Lembrando, para ganhar GP, é jogando com um time fraco, não renovando o contrato. Se renovar, renovar só dos fracos, que você vai gastar muito pouco. E jogando contra a máquina, muito contra a máquina ali, pegando as competições, tudo. Daí você vai estar juntando bastante GP. Então, você juntando bastante GP, você vai estar conseguindo zerar depois o empresário. Por exemplo, tem 100 jogadores naquele empresário dos legends. Vocês vão ter um milhão de GP. Vocês vão ter um milhão de GP. Cada empresário é 10 mil GP. Você vai estar conseguindo zerar. O que seria o zerar? É rodar a roleta todas as vezes possíveis, até chegar no... Até conseguir todos os jogadores daquele empresário. Então, cara, vale muito a pena. Porém, eu nunca fiz isso. Eu cheguei a... Acho que a 300 mil GP só. Pra conseguir, pra rodar no empresário. Mas tem gente que consegue aí, né, cara? Vai juntando, juntando. E daí, pega e toca tudo no... No empresário só, pra conseguir todos os jogadores. Isso é uma boa. Então, cara... Consegui GP. Então, mais uma dica. Vocês jogarem só contra a máquina. E ter... Cara, o bom também é ter bastante jogador, velho. Bastante jogador. Não importa se for bom, se for ruim. Vai tendo bastante jogador. E vai trocando. Vai substituindo eles quando for... Vencendo o contrato. Como assim vencendo o contrato, Marlon? Não entendi contrato. Como assim? Então, cara, quando vocês... Quando vocês vão jogando com os jogadores. Por exemplo, o jogador tem um limite ali de 10 partidas. Ou você vai jogar 10 partidas com eles. Depois vocês vão ter que renovar o contrato. Ir até o jogador. Ir até ali no menu do gerenciador de time. Apertar quadrado ou X no Xbox. E ir ali em renovar o contrato. Às vezes vocês têm que pagar por isso. Ou então usar o vale de renovação. Daí vocês escolhem. Aí que entra o negócio. Quanto melhor o jogador. Mais vai ser esse valor pra vocês renovarem ele. Porém, cara. Porém, 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 porém. Todavia. Vocês aí tem... Como... Não renovar. Tendo bastante jogadores. Então, vocês vão tendo bastante jogadores. Bastante jogadores. E então, tendo tantos jogadores. Vocês vão substituindo quando tiver que renovar. Daí até chegar um ponto que vocês vão precisar renovar. Mas até chegar esse ponto. Vocês já vão ter que ter jogado bastante partida. Ganhado bastante GP. Então, vocês gastem ali. Sei lá. Um jogador de cinquenta e pouco de overall. Deve ser uns quatrocentos GP. Então, vocês vão ali. Pagam ele. E continuam jogando com ele. Pra ir conseguindo GP. Jogando com o time fraco, né. Porque daí vocês vão jogar com o time fraco. E vão estar ganhando GP. E logo vão estar renovando os jogadores fracos. Porque se vocês forem jogando com jogadores fortes. Vocês vão estar gastando muito GP. Vocês vão estar gastando muito GP em renovação. E daí não vai dar no mesmo. Se vocês jogarem com jogador forte. Ou jogar... Vai dar no mesmo. Pra vocês jogarem com jogador forte. E não conseguir ganhar. E vão conseguir só ficar pagando aquele jogador a renovação. Então, não vai ter diferença. Tá ligado? Vocês ficarem jogando pra ganhar GP. E pagar a renovação. Daí não vai ser pra juntar o GP pros empresários. Porém, vocês vão estar upando o jogador, né. Então, se o objetivo de vocês é upar jogador. Então, pode fazer dessa seguinte forma. Porém, a minha recomendação. É vocês começarem juntando bastante GP. Mais uma forma de juntar GP. Cara. É vocês jogarem outros modos. Cara. Vai lá no modo treino. Joga todos os modos treinos. Tenta tirar nível prata e nível ouro. Em todos os menus de treino. Lá no treino de habilidade. E vocês vão ganhar muito GP, cara. Jogue também a Master League. Jogue também rumo ao estrelato. Nem que seja ir pulando as partidas. Que vocês vão estar ganhando GP. Joga amistoso também. E faz bastante drible. Inventa qualquer coisa. Nem se preocupa com o resultado da partida. Vai fazendo drible. Que vocês vão ganhar GP também. Nas comemorações. Sempre comemora. Vai pra... Leva o seu jogador até a parte de trás da torcida. Leva o jogador ali pra lateral. Pra ir pras câmeras. Leva pra bandeirinha de escanteio. Aperta X. Aperta a bolinha. Faz todo tipo de comemoração possível. Que vocês vão estar ganhando GP também por isso. Cara. Praticamente tudo dá GP no PES. Então, pra juntar, cara. É só vocês irem jogando e jogando e jogando. Que vocês vão estar ganhando bastante GP. Beleza? Então, cara. Eu vou rodar mais uma vez aqui. Aqui, ó. Mais uma coisa. Vocês viram que é a hora que eu alcancei o limite de jogadores no meu time. Então, a gente pode aumentar o espaço de jogadores. Ou então, em jogadores. Pra excluir pessoal do nosso time. Então, vamos aumentar o espaço de jogadores. Vocês vão gastar aí 500 GP. Pra aumentar. A cada vez que for precisando aumentar. Vocês vão gastando mais GPs. Obviamente, né? Então, eu vou rodar a última vez o Open Ball aqui. Depois, eu vou mostrar lá a parte do gerenciamento do time. Então, beleza. Adicionamos nosso último jogador. E você vê que qualquer coisa também a gente vai ganhando bônus e tal. No nosso jogo aqui. Então, a gente vai ganhando por qualquer coisa, cara. Qualquer coisa a gente ganha premiação. Então, a gente vai na site do clube. Gerenciamento de time. E chegamos no gerenciamento de time. Beleza. Então, cara. Aqui tá o nosso time. Bah, mas eu não quero organizar o time. Eu tenho que ver qual é mais forte. Cara, aperta o triângulo ou o Y. E aí, vocês têm várias opções aqui. Pra botar por força do time. Pra os jogadores mais fortes. Vocês colocam aqui, ó. Escolher automaticamente por força do time. Ou então, vai escolher automaticamente por espírito de equipe. Que vai... O espírito de equipe, como eu tinha explicado. Vai estar os jogadores que formam o espírito de equipe mais forte. E os outros aqui. O plano de jogo. Pra mudar o plano de jogo. Só que vocês não mudam a formação. Lembra do isso. Lista de time. Usar no modo partida da nuvem. Que daí o time fica salvo. Pra jogar... Pra jogar modo simulador. Se você ganha o GP, também se botar isso. Numeração por time. Você pode colocar aí numeração dos jogadores. Opção de numeração, né. E aqui é o treino tático que eu falei pra vocês. O que é o treino tático? Pra aumentar aí o espírito de equipe. Vamos no treino tático, então. Vamos botar aqui. Vamos aumentar... Usar os nossos três treinos táticos. Vamos dar um ok. E vamos seguir. E o que que vai aumentar? Vai aumentar aí o nosso espírito de equipe. E vai aumentando, velho. E foi pra 85 o nosso espírito de equipe. Que isso aí já tá maravilhoso, cara. Pra início. Beleza? Então, cara. Nosso espírito de equipe já tá bom. Agora vamos aumentar... Vamos selecionar o time aqui pela força do time. Ó. A força do time. O espírito de equipe vai pra 72. Se eu botar por um espírito de equipe, nosso time vai pra 85. Daí... Ou 85 não. 89. Que é o máximo que pode chegar o nosso time. Aí, 89. Mas daí a gente pensa... Pô, mano. Mas eu quero o hazard titular. Beleza, cara. Bota ele como titular. Não vai baixar, tá ligado? Tem uns que se fossem se trocar, não vai baixar. Mas pra você botar esse volante aqui, cara. Botar... Botar aqui. Olha aí, já aumentou. Caramba, já aumentou. Como é que aumentou, velho? Ah, louco, bicho. Tá, beleza. Aumentou aqui. Foi pra 90. Não sei como, mas foi. Beleza. Mas aqui o nosso goleiro, cara. Pô, nosso goleiro é 54, velho. Vamos botar o 71 aqui. Vai baixar pra 87. Mas eu tô nem aí, cara. Eu quero botar o 87... Que vá pra 87. Mas pelo menos o goleiro é melhor, entendeu? E ele, ficando ali, ele vai aumentando o espírito de equipe consequentemente. Mas então era isso, cara. Acho que pro início é isso daí que vocês têm que saber. Agora é jogar, jogar, jogar. Vou mostrar também pra vocês o que vocês têm pra jogar aqui, né? Pra vocês saberem. Beleza. Primeiro menu, partidas. Vocês têm o menu, o... O divisões. Esse divisões aqui é divisões online, né? Você vai estar jogando contra outras pessoas. E conforme vocês vão ganhando, vocês vão subindo de divisão, vai. Dessa primeira, décima, nono e etc. Lembrando pra vocês jogarem isso aqui depois que vocês estiverem com o time já bom. Não bom, bom, mas... Que vocês consigam ganhar pelo menos a máquina. Divisões sim, divisões simuladas. Vocês não jogam. Vocês só coloquem a máquina pra jogar contra o seu time. Automaticamente, a máquina contra a máquina. Daí é o seu time, né? Que vai subir. A divisões é a mesma coisa. Porém, vocês só vão assistir. É como se eu estivesse jogando Brasfoot. Aqui contra o computador é só amistoso. Porém, a cada partida que você for jogando. A cada seis ou sete, eu não lembro. Ou a cada dez. Vocês vão estar subindo o nível. Você começa indo normal. É profissional, crack, estrela. E o modo lenda, né? Se vocês já estiverem liberados. Aqui partida por jogador MyClub. Pra você jogar com o seu amigo. Copa do desafio MyClub. Onde vocês têm a Copa do desafio online. Onde tem Copa que você joga contra outras pessoas. Que às vezes é uma ou duas partidas. Que é só pra você ganhar um empresário. É valendo o empresário. E a Copa do desafio contra o computador. Que também é valendo o mesmo empresário da semana. Onde vocês jogam contra a máquina. E daí aqui, normalmente, é quatro partidas. Raramente, às vezes, é uma ou duas. Normalmente, é quatro. Ou cinco ainda. Competições do MyClub que não está disponível ainda. Que vocês jogam competições contra outras pessoas. Competição online. Onde são vários e vários e vários times. E daí vai ter as oitavas de final e tudo mais. É uma competição bem grande. Sete do clube. Aqui é onde, por exemplo, aqui primeiro aparece o que tu mais jogou. O que tu mais joga. Ou aqui, aleatório, ficou contra o computador. Aqui é a conquista do MyClub que eu já mostrei pra vocês. Aqui é o plano de jogo. Pra vocês mudarem a tática do time, né? Pra se vocês quiserem já deixar padrão aqui. Pra mudar aqui o... Ah, o ataque. Aquelas coisas todas. Estratégia e tudo mais. Só não pode mudar a formação do time. Aqui é a loja MyClub. Se vocês quiserem ir lá comprar... GP não. Comprar a moeda do MyClub. Pra comprar mais empresários. Pode. De boa. Aqui é a caixa de entrada como eu já tinha mostrado pra vocês. Aqui é o treinamento. O que é o treinamento, velho? Então, a gente entra aqui. Por exemplo, eu quero upar aqui o... Deixa eu ver um cara que entrou no nosso time que é mais ou menos aqui. Sei lá, o Suso. Esse Suso que entrou aqui. A gente pode usar o preparador. Que pode ser algum jogador nosso que a gente pode transformar em preparador. Por exemplo, a gente tem ali, sei lá, o Roca ali. Roca nível 60. Não vou usar ele. Vou ali no menu dele. Aperto em transformar preparador. Lá no gerenciamento de time. Daí ele vai estar aqui como preparador. Daí eu vou em preparador. E coloco que eu quero usar ele como preparador. Ele vai ser utilizado como se fosse uma habilidade, entendeu? Por enquanto eu não tenho preparador. Mas daí é só eu adicionar. Preparador especial também não temos. Mas normalmente a gente recebe preparador especial que aumenta 4 mil, 2 mil, 5 mil pontos na habilidade do nosso jogador. Então é uma coisa bem de boa. Aqui, por exemplo, quero transformar ele. Aperto triângulo ou Y. E vou transformar o Roca aqui em preparador. Beleza, ele virou preparador. Já ganhou até GP por isso. Daí agora a gente botou ele como preparador. A gente quer upar nesse maluco aqui. Daí a gente entra nele, bota em preparador. Daí a gente vai usar o Roca. O Roca vai aumentar 192 pontos no nosso jogador. Então vamos apertar A nele e depois o quadrado ou X no Xbox. E usar ele no nosso jogador ali. Já aumentou e já levantou de nível. Beleza? Então, cara, basicamente é isso aqui na parte do treinamento. Então depois ali tem membros do MyClub, que é os amigos. Aparece os amigos. Os amigos não, os jogadores. Aparece todos os jogadores. A lista de técnicos que a Hit tem disponível. Contrato ali é onde a gente viu os olheiros. Aqui é o melhor empresário. Que daí é por empresários que sempre ficam. São empresários padrão. Que é goleiro, zagueiro e... É, defensor. Defensor, meio de campo, atacante e goleiro. Que daí é o Castor, o Minando, o Stremer e o Levarov. Daí vocês querem, por exemplo, um atacante. Daí tem ali, posse o atacante. Meio de campo, posse o meio de campo. Zagueiro lateral, posse o zagueiro. E ali posse o goleiro. Daí vocês vão ali e tentem. Mas, cara, eu não recomendo tentar ali. Porque normalmente é fria. Normalmente é fria. Então não tentem ali. Tem empresário especial que muda toda semana. E são os melhores empresários. Onde você pode tirar os melhores jogadores. No Extra, aqui vocês veem seus últimos resultados. O ranking. O ranking na simulada. Pode editar seu time. Se vocês quiserem mudar o nome. Mudar o time que vocês pegaram. Como eu peguei o Grêmio ali no início. Que era usar o uniforme de outro time. Que vê os últimos resultados. Todos os resultados, na verdade. Aqui vocês gravam dados do seu time. Aqui é o contrato. Contrato do MyClub, né? Que tem pra vocês lerem ali, se vocês quiserem. Pra vocês saberem como é que funciona o modo. E tal. E depois ali é reiniciar o time. Se vocês quiserem começar do zero. Tipo, eu caguei aqui, velho. Se querer dispensei o Cristiano Ronaldo. Ou sei lá. Eu peguei e rodei mil bolas. Rodei mil roletas aqui. Só tirei Naba. Porém, né? Se você reiniciar. O GP não reinicia. Lembrando isso. Não reinicia o GP. Só reinicia o time de vocês. Se você começar tudo de novo. Mas não reinicia aí. Os GP. Beleza? Mas então, gurusado. Eu espero que seja isso. O vídeo ficou grande. Eu acho que ficou grande. É. Eu acho que deu uma meia hora de vídeo. Mais ou menos. Mas, cara. É tudo que eu queria falar pra vocês. Se tiver mais coisa. Eu trago. Se vocês tiverem dúvidas. Perguntem aqui nos comentários. Que eu respondo pra vocês todos. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Ah, se inscrevam também no canal. Se você não conheceu ainda. Fortalece muito também. Deixando o like. E é isso aí, gurusado. Espero que eu tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida é só perguntar aí. Beleza? Falou! Fui! Fui!